Esses processos foram especialmente projetados para uma limpeza total e completa. Seja com aquela coisa impronunciável da América do Sul, ou com LSD, ou com outra droga, ou o que quer que seja. Se você simplesmente se sentar com os olhos fechados e não se envolver com a sua mente, você se tornará como Ayahuasca um milhão de vezes. Agora, você precisa entender que o que as sociedades tribais faziam tinha múltiplos propósitos. Quando não é apenas na América do Sul, existem essas coisas na Índia também. Que são, talvez não das mesmas espécies de plantas, mas de um tipo diferente, em que uma limpeza total acontece. Isso era muito essencial para as pessoas que viviam nas florestas. Porque se você vive na natureza, suponhamos que você vai viver na floresta, o número de parasitas que vivem no seu corpo vai se multiplicar. A variedade e o número deles vão se multiplicar inúmeras vezes. Recentemente, um estudo publicado mostrou que existe um tipo específico de parasita, que está presente principalmente nas fezes dos gatos. Se você brincou com gatos e tinha fezes de gato por perto, é bem possível que esse parasita esteja dentro de você. Ele não é o único. Se você investigar bem, existem muitos, muitos parasitas, muitos deles. Assim, uma vez que você viva na natureza, exposto aos elementos naturais, o número de parasitas que residirão no seu corpo irá aumentar muito. Alguns parasitas podem ser perigosos para a vida, alguns parasitas podem causar danos ao organismo, mas a maioria não. Eles sobrevivem em você e também contribuem com alguma coisa. Então, o corpo não luta muito com eles. E isso continua, a relação continua sem você saber disso. Tudo bem. Mas depois de um tempo, quando o número deles aumenta, eles precisam ser limpos. Então, esses processos foram especialmente projetados para uma limpeza total e completa. Na Índia, nós temos vários métodos nos quais, nem sempre com substâncias alucinógenas, mas existem também misturas com coisas alucinógenas nos quais acontece uma purgação completa, porque na Índia, nós não acreditamos em trazer as coisas de volta. Nós queremos dar descarga nelas. Então, existem processos nos quais, se você beber água, após duas horas, apenas água pura vai sair, de tal forma que seu canal alimentar inteiro é simplesmente limpo, completamente. Isso é algo que era feito regularmente a todos nós quando éramos crianças. Uma vez por mês, todos passavam por uma purga total. Sem isso, nunca se acreditava que haveria saúde, porque essa era uma maneira de se lidar com todo tipo de parasita que pudesse crescer. Nem todos os parasitas têm a forma de vermes, ou tênias, ou lombrigas, ou o que for. Existem parasitas que você não consegue ver, eles são de natureza microscópica. Você não consegue ver, mas eles existem. E para limpá-los, o maior número de parasitas normalmente reside no seu trato digestivo. E os parasitas do sangue e os parasitas celulares existem, mas tem uma maneira de afetá-los. Eles são todos parentes. Os parasitas precisam de um ecossistema próprio. Se você remover completamente a presença de parasitas do seu trato digestivo, os outros parasitas geralmente não podem sobreviver, exceto uns poucos, outros não, porque eles precisam de um ecossistema próprio. Portanto, destruir esse ecossistema periodicamente era parte da vida tribal. Do contrário, as pessoas iriam aos poucos ficar doentes ou sem energia e morreriam cedo. Todas essas coisas costumavam acontecer. Junto com isso, tem também uma limpeza do acúmulo emocional e psicológico que cresce dentro do ser humano. Mas, uma vez que você use químicos externos ou substâncias para fazer essas coisas, de alguma forma você ficará viciado nisso ou de alguma forma você ficará limitado a esse processo, mas se alguém acredita que alcançará a consciência purgando o seu trato digestivo, eles precisam de um tipo diferente de tratamento, ok? Sim, definitivamente isso limpa o organismo, faz algumas coisas serem possíveis. As pessoas usam meios alucinógenos para acessar certas dimensões que são, em sua maior parte, ocultas por natureza. Essa é a razão pela qual tanto na América do Norte quanto na América do Sul, esse ocultismo evoluiu em grande escala, porque eles usavam outros tipos de ajuda para se tornarem acessíveis para certas possibilidades. Eu quero que você entenda simplesmente achar um pequeno espaço no caos do seu intelecto, seja com aquela coisa impronunciável da América do Sul, ou com LSD, ou com outra droga, ou o que quer que seja. É apenas um acesso temporário e, na maioria das vezes, isso pode deixar você completamente debilitado, porque, ao acessar uma experiência mais elevada e depois voltar para o chão, você ficará quebrado. É como se você ganhasse, vamos dizer, 10 milhões de dólares por ano, e você está acostumado a gastar 10 milhões de dólares por ano. De repente, no ano seguinte, você tem apenas 1 milhão de dólares. Você ficará arrasado porque você só tem 1 milhão de dólares. Um monte de pessoas, elas sonham em ter 1 milhão de dólares. Então, se você se eleva sem merecer isso, ao quebrar a mente com substâncias químicas, de alguma forma você se eleva para alguma experiência e depois você desaba. Então, você vai ver, você ficará bem mais infeliz que nunca. Eu disse a eles que, na Índia, as pessoas estão reclamando, Sadguru, você faz o Bhavas Pandana apenas nos Estados Unidos. Você não faz isso na Índia, você tem que fazer pelo menos um na Índia. Então, eu disse para todos vocês que já fizeram o BSP, no mínimo três vezes, eu vou fazer um super-BSP. A única coisa é que, para cada participante, nós precisamos de três voluntários, porque você tem que carregar um balde para cada um deles. Porque eles vão vomitar, espero que não façam outras coisas. E eles vão pirar e você vai ter que carregar eles para o almoço, se eles não vão saber como comer, você vai ter que alimentá-los, você terá... Isso é o que acontece no tratamento da América do Sul, ok? Você não vai saber como fazer nada, você fica sem controle, alguém tem que colocar água na sua boca, alguém tem que levar você ao banheiro, do contrário, você vai fazer por toda parte. Nós podemos fazer um super-BSP assim, sem nenhuma planta, sem nenhuma substância química. Nós podemos trazer essa dimensão dentro de você, que é um tremendo purgante em todos os níveis. Mas não confunda isso com consciência. Sim, isso pode lhe oferecer um certo alívio, mas isso não leva você a lugar algum. Em primeiro lugar, isso não é um atalho. É um longo e extenuante processo de vomitar sem fim e colocar seus intestinos para fora. Literalmente. Eu estou falando de um atalho. Se você simplesmente se sentar com os olhos fechados e não se envolver com sua mente, você se tornará como Ayahuasca um milhão de vezes, ok? Se você simplesmente aprender a não se envolver com a sua mente, isso é tudo. Então, alguém quer colocar uma substância química e derrubar a sua mente totalmente e lhe proporcionar alguma experiência? Veja, por favor, entenda. Você está andando na rua. Se nós pegamos um pedaço de pau e batemos na sua cabeça, isso também lhe dará experiências, você sabe? Não, não, não. Eu não estou dizendo apenas dor. As pessoas experimentam vários níveis de alucinação quando estão inconscientes. Algumas pessoas têm experiências agradáveis. Algumas pessoas têm experiências muito desagradáveis. O mesmo acontece com esse tratamento sul-americano. Algumas pessoas têm uma experiência tão ruim que nunca mais querem voltar lá. Algumas pessoas gostam. Portanto, mesmo se você bater sua cabeça na parede, isso poderá acontecer. Porque tudo o que é preciso é que você esteja fora da esfera da sua memória. É só isso. Você ainda está consciente, mas você está fora da esfera da memória, você vai explodir. Então, como separar você da sua memória? Devemos fazer isso com substâncias químicas ou devemos fazer isso com consciência? É a única escolha que temos. Nós podemos fazer isso com devoção, ou intensidade de emoção, ou energia, ou consciência. Nós podemos fazer isso. Agora, substâncias químicas, se nós as usarmos também. As pessoas têm usado LSD e se sentido fantásticas, ok? Elas atestam isso. Você está um pouco atrasado. Eu sou de uma época em que todo mundo à minha volta estavam ligados nisso, ok? Mas eu estava ligado em algo mais, que todos eles queriam. Porque eles sabiam que se elevavam e caíam, e eu sou sempre assim. Então, a questão é apenas esta. O que precisa acontecer de dentro, se você trouxer de fora, você acredita que não haverá nenhuma consequência? Olá? Veja, nós podemos fazer uma coisa. Você come, vai levar um tempo para digerir o alimento. Então, nós tiramos o seu estômago e fazemos. A digestão acontecerá rapidamente e o colocamos de volta. É um bom truque. Mas, você acha que não terá consequências? Isso é tudo o que você está tentando fazer. Portanto, você pode... Veja, as pessoas estão sempre tentando tecer uma filosofia em torno daquelas coisas pelas quais elas são compulsivas. Você quer promover a sua compulsão como consciência. Esse é todo o problema. Todo mundo tem uma filosofia. Pergunte a um bêbado por que ele está bebendo. Ele terá uma filosofia profunda sobre por que ele é um bêbado. Sim ou não? Pergunte até mesmo a um ladrão por que ele rouba. Ele tem a sua própria filosofia sobre por que ele é um ladrão. Todo mundo, quando deseja fazer suas bobagens, tem uma filosofia. Existe uma diferença entre filosofia. Existe uma diferença entre as dimensões físicas da vida. A química é apenas uma dimensão física, de uma certa forma. E existe uma grande diferença entre todas essas coisas e se tornar desperto. É algo completamente diferente. É algo completamente diferente.